J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. J.M. Design. A solução em arte e comunicação visual. Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal J.M. Design Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem pessoal, se você não tem tempo ou não consegue fazer a arte para o seu projeto, é só você falar comigo que eu faço para você, tá bom? E aí você diz que é seguidor e inscrito no canal J.M. Design Gráfico, que eu darei aquele desconto especial para você que é nosso seguidor, tá? Então anota aí os nossos contatos. Então sem perca de tempo, vem comigo. Vamos começar a aula de hoje. Muito bem pessoal, estamos de volta e na aula passada nós ensinamos a vetorizar o escudo do Botafogo. Na aula de hoje vamos vetorizar o escudo do Grêmio, tá? Primeiramente vou configurar o tamanho do papel, estou com um A4, vou clicar aqui na setinha e vou escolher um A3. Ok. Venho aqui nessa setinha aqui, ó, para importar a imagem, vou pegar aqui o escudo do Grêmio. Vou clicar em importar, vou arrastar aqui para soltar aqui na folha. Ok. Pressionar a letra P de pato, clicar no centro da folha. Clica aqui fora para cancelar a seleção dele. E aqui eu tenho a largura do papel A3 é 297 milímetros. Então eu venho em distância de deslocamento, eu vou digitar a largura do papel A3 nessa caixinha aqui, ó, 297. Clico aqui para cancelar. Pronto. Então a distância de deslocamento será a largura do papel A3. Se fosse um papel A4, eu colocaria a largura do papel A4. Vou selecionar o escudo e pressionar a seta do meu teclado para a esquerda. E vou clicar com o botão direito e vamos bloquear o objeto. O que acontece aqui? Eu utilizei essa distância de deslocamento para deslocar esse objeto 297 milímetros para a esquerda ao pressionar a seta direcionais do meu teclado. do teclado do computador, tá bom? Pronto. Feito isso, eu vou aqui em Exibir, vou colocar em Aramado. Aqui, vou pegar a ferramenta Zoom. Vamos ampliar o Zoom para esta região aqui, ó. Aqui. Então vamos pegar a ferramenta Elipse. Mantenha, pressione, mantenha pressionada a teca Ctrl. Posicione a Elipse mais ou menos aqui no centro do objeto. Pressione a tecla Ctrl e Arraste, juntamente com a tecla Shift. Ctrl e Shift pressionados simultaneamente para nós fazermos o quadro maior, que será então o quadro aqui preto. Solta as duas teclas. Como o escudo ali, ele não tem um ângulo perfeito, o nosso circo está perfeito, mas aquele ele não tem, então nós vamos ter que achatar ele aqui. Vou pegar ele aqui, vou jogar aqui, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu colocar bem certinho. Pronto. Temos o nosso primeiro circo, que será o preto. Agora, existem dois atalhos que você vai poder utilizar para fazer as outras formas. Se você estiver utilizando o computador de mesa, sinalzinho de mais em seu teclado, vai tirar uma cópia desse objeto. Com ele selecionado, pressiona a ferramenta Seleção, seleciona, tá? Se você estiver utilizando o notebook, você pode utilizar o comando Ctrl D. Para usar o Ctrl D, sem mover o objeto local, se cancela a seleção do objeto, teremos esta caixa aqui, que é duplicar a distância. Basta eu digitar 0 aqui, e digitar 0 aqui, e vou duplicar o objeto sem mover do lugar. Então, você pode utilizar o Ctrl D. Seleciona, dá um Ctrl D, tirei uma cópia do objeto. Pressiona e mantenha pressionada a tecla Shift, e puxa o objeto pela lateral aqui, para fazer o quadro menor. Pronto. Agora, basta apertar Ctrl D, que ele já vai fazer o segundo quadro. Pronto. Nosso segundo quadro já está pronto. Na segunda rotatória ali do Grêmio, tá? Pronto. Agora, se ele estiver um pouquinho longe, eu percebo que está aqui um pouquinho longe, porque o retângulo é um pouco maior, basta você puxar e ajustar para ficar certinho, tá? Ok. Certinho. Temos nossos três objetos, tá? Agora, vou pegar a ferramenta curva de três pontos, que é essa ferramenta aqui, ó, curva de três pontos, tá? Vou colocar meu contorno aqui em espessura mínima, ok? Eu vou clicar aqui, ó, na borda do objeto, vou arrastar para outra borda, clico e arrasto para o centro, fazendo esse objeto aqui, ó, e eu vou fazer aqui também a mesma coisa, ó, aqui, e aqui, e faço o próximo objeto, lá. Vou pegar aqui, ó, e vou pegar aqui, e vou pegar aqui embaixo. E agora, aqui, ó, e aqui, ó, e aqui, ó, e aqui, ó. a alça BZI, jogo para cá assim, para acertar, faço o mesmo procedimento aqui, coloco para cá e aproveito essa aqui e essa aqui está certa, clico aqui dentro, puxo para cá e eu acerto para cá, exato mesmo, para cá bem precisa a curva e fica igualzinho o original, pronto, então fizemos, está bem, está idêntico aqui, essa parte do centro aqui, você pode fazer com esse objeto ou pode utilizar a ferramenta elipse, como já estamos com o objeto aqui, eu vou fazer com ele mesmo, então pego aqui, só que antes aqui, o que eu vou fazer aqui, eu já ouvi aqui que aqui está fora, então pego aqui, dentro do nó e vou puxar a alça BZI para cá, colocar certo, e a gente faz esses pequenos ajustes, agora que depois de ajustado eu faço o próximo passo, que é com a ferramenta curva de três pontos, eu pego aqui e faço esse aqui também, dos dois lados, faz os ajustes que forem necessários ser feitos, ok, aqui embaixo eu vou fazer somente a linha desse aqui, ok, tem que tomar cuidado, você tem que clicar bem em cima da linha aqui para fechar os nós, tá pessoal, pronto, agora vou pegar a ferramenta forma, faço um pouquinho, aqui está um pouquinho fora, puxar um pouquinho para dentro, um pouquinho aqui, para ajustar bem bacana, está certinho, ó, não precisa fazer isso aqui correndo com pressa, faz com calma, tá, bacana, temos nossos objetos, agora que já fizemos, vamos aqui em exibir, aperfeiçoar, pega a ferramenta preenchimento inteligente, aqui embaixo, e agora vamos preencher os objetos, basta clicar em cada um deles, ó, esse objeto aqui pintou tudo, por quê? Vou dar um CTRL Z, porque certamente está aberto aqui, então deixa eu pintar o outro, o outro deu certo, e esse aqui também deu certo, temos apenas esse que deu errado, então vou pegar a ferramenta, e vou ampliar o zoom, porque certamente ele não está fechado, ali está certo, aqui, ó, o erro está aqui, ó, está aberto aqui, então é isso aí, ó, então é isso que às vezes acontece com você, quando você vai fazer aí, usando a ferramenta preenchimento inteligente, você tenta pintar e acontece o que aconteceu aqui agora, então se eu clicar aqui agora, ele pintou, eu só faço assim de resolver isso aí, tá bom, pessoal? Bacana, agora vamos selecionar, vamos pintar cada um com a cor exata dele, né? Então vou selecionar todo mundo, selecionar a seta do teclado para a esquerda, para a direita, perdão, para jogar aqui dentro do objeto, tá? Vamos selecionar essas linhas, e essas linhas você pode deletá-las, você não precisa mais dessas linhas. Vou selecionar esse objeto aqui, vou pintar de preto, ok? O outro objeto aqui por dentro, o pinto de branco, vai ficar, né? Um objeto preto e um branco para ficar igual está ali, ó. Agora aqui eu vou, a cor ali é um ciano, tá? Só que esse ciano aqui é um ciano RGB, tá? Se for para impressão, não vai servir, né? Então é diferente. O que eu faço? Eu vou pegar o ciano da paleta ali, que é a paleta de impressão, cnico. Então vou selecionar aqui os objetos que eu quero pintar com esse ciano, só que eu vou segurar aqui o mouse em cima dele, ó, até abrir essa caixinha e eu escolho um tom mais próximo daquele ali, tá? Pronto. Escolhi esse tom aqui, esse é o ciano, cnico é esse aqui, e seleciono esses três objetos aqui, vou agrupar eles no CTRL G, então clico aqui, ó, remove o contorno, clicando com o botão direito nesse X da paleta, aperto CTRL D, para duplicar você tem a cópia, então CTRL D, clique aqui em espelhar vertical, com esse objeto ainda selecionado, você pressiona a tecla SHIFT, seleciona esse círculo menor aqui de dentro e pressiona a letra B, B de base, para alinhar a base, ele vai vir parar aqui embaixo, seleciono esse, pinto aqui de preto, ok, vou selecionar todos os objetos, botão direito nesse X da paleta de cores para remover o contorno, ok, então temos os nossos objetos aqui, temos aqui então agora o escudo do Grêmio, vamos fazer agora, agora vou selecionar tudo, vamos agrupar, ok, vamos fazer então as letras, então vou pegar aqui a ferramenta, vou escrever a palavra Grêmio, ok, vou colocá-la aqui no centro, vou pintar de branco, e eu tenho que procurar uma fonte que seja igual ou mais parecida possível com a fonte do Grêmio, né, eu vou colocar a fonte Helvética, a fonte Helvética ela é bem, é a mesma fonte eu acho, né, fonte Helvética tá, Helvética Bold, ok, essa é a fonte aqui do Grêmio, Helvética Bold, eu vou colocar ela aqui, vou deletar aqui, aumentar um pouquinho, e temos aqui é nosso logo do Grêmio, com a fonte Helvética tá, aqui eles esticaram um pouquinho a letra aqui, mas eu não vou esticar não, tá, bacana, ok, agora para a data aqui em cima, vou selecionar e eu vou colocar essa fonte aqui ó, que é a mais próxima, a mais parecida, não é essa aqui, cadê ela, essa aqui ó, tá, essa fonte aqui, mais próxima, e vou pegar aqui, vou ajustar um pouquinho aqui, tá bem mais parecido, ok, e vou pegar agora essa fonte aqui de baixo, eu já tenho uma aqui que é bem próxima, vou colocar essa aqui de baixo aqui, que é a mais parecida aqui, pronto, ok, o nome dela é Cafeta, aumenta aqui o tamanho, e vou pegar a ferramenta Forma e dou um espaçamentozinho aqui, porque ela tem um espaçozinho, aqui, eu vou colocar ela aqui em cima, pra mim, conseguir colocar o tamanho mais próximo real da fonte, ok, aí eu coloquei bem em cima, ajustei o tamanho, né, pressionar a seta do teclado, mando pra lá, ó, que é pra ficar igualzinho, tá igualzinho, mesmo tamanho, tudo certinho, seta do teclado para a direita, joguei lá, posso fazer a mesma coisa com o telefone, aqui tá meio grande, a diferença de tamanho, eu quero que fique igual ao tamanho, então, também faz a mesma coisa, diminui, aqui ó, e coloca por cima, já que nós estamos vetorizando, agora eu uso a espaço aqui, a ferramenta de espaço, pra dar espaço aqui, a ferramenta Forma, eu dou espaço com ela, pronto, tá o mesmo tamanho, ó, pressionar a seta do teclado, e aí eu tenho um logo bem idêntico ao logo do Grêmio, tá, agora eu só preciso fazer as estrelinhas, as estrelinhas tá aqui já, as estrelas, vou pegar a ferramenta Polígono, e pega a estrela que está abaixo do Polígono, ok, aí você faz então as três estrelinhas e pinta elas com as suas cores, ctrl D vai duplicando, ok, pronto, então aqui tá amarelo, amarelo, cinza, e aqui ocre, né, ok, esse ocre aqui, ó, ele tá um ocre RGB, basta dar dois cliques aqui, ó, e vem aqui e muda pra CMYK, ó, pronto, agora eu tenho um ocre CMYK, ok, primeiro eu copiei com conta gotas, né, mas só que a cor era RGB, depois eu converti pra CMYK, ok, seleciono aqui, eu estou na seta do teclado parar direito, manda pra lá, temos então o escudo do Grêmio vetorizado, tá pessoal? deixa eu trocar essa fonte, que essa fonte aqui, o 1 tá diferente, ó, né, na verdade a fonte não é essa, é outra, é essa fonte aqui, ó, é, cadê a fonte, lucida, essa aqui, lucida sans, é essa fonte que é igual, tá vendo, igualzinho, lucida sans, tá, e agora vou ter que voltar ela pra cá de novo, por causa do espaço, então vamos lá, vou voltar ela de novo pra poder encaixar certinho, né, tem que ajeitar o tamanho dela também, e espaço, deixa eu ver aqui, ó, pra fazer espaço certinho, ó, lucida sans, tá, e se não acerta o teclado agora, agora sim tá igual, né, estava diferente o, estava diferente lá o número, né, pronto, aqui, você pode ainda fazer o seguinte, pode colocar um estilo, né, mais bold, né, pra ela ficar um pouquinho mais, mais larga, você vê que na lucida sans, você pega aqui e coloca uma espessura mais larga, que aí ela vai ficar bem mais próxima mesmo lá do original, agora ficou perfeito, tá, então tá, agora vamos lá, tá aqui nosso logo pronto, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aí o seu like e ativar o sininho receber notificações que está ao lado do botão inscrito. Um forte abraço e até a próxima videoaula, fiquem todos com Deus e não esqueça de dar o like.